Eles movimentam milhões de reais. O ritmo é alucinante. Os lances se sucedem rapidamente. No painel, os números mudam conforme os lances são dados no recinto ou por telefone. E na batida do martelo, mais uma venda é realizada. O leiloeiro rural é figura de destaque nos leilões. O leiloeiro exerce a função de mediador ou motivador de vendas para a pessoa ou empresa que o contrata. Basicamente, o trabalho consiste em animar e estimular os compradores em potencial de animais. Luciano Pires tem 32 anos de experiência em leilões, dos quais 18 são dedicados à batida no martelo. Ele já desempenhou todas as funções necessárias para fazer um leilão. A receita dele para quem deseja abraçar a atividade profissional começa pela paixão. Não precisa ser propriamente do meio, mas tem que gostar, tem que saber como é o trâmite todo. Alguns colegas que entraram na profissão entraram só pelo dinheiro, achando que tudo são rosas, são flores. Mas não é, tem uns espinhos como em toda carreira. Então, assim, nós trabalhamos muito, eu já fiz até pregar cartaz, fui aqui da retaguarda do manejo, eu fui pisteiro, fui do escritório, então a gente tem uma noção de todo o complexo que é o leilão. Luciano afirma que o trabalho desempenhado pelo leiloeiro agrega credibilidade ao evento e isso dá segurança para os compradores. A modernidade hoje faz com que existe leilões online, né, que não precisa do leiloeiro. Mas, assim, a profissão, a regulamentação, o profissionalismo do leiloeiro é o que dá a credibilidade do leilão. Lá fora, no mangueiro, a concentração é intensa. Aqui, há 3 mil animais. Todos ainda vão passar pelo taterçal. De repente, a boiada dispara a correr e só para quando o acesso é fechado. Do outro lado, os bovinos que já foram leiloados correm em direção contrária e saem de cena. Essa movimentação é constante e se repete enquanto durar o leilão. A cancela se abre e o gado entra no recinto. Câmeras estrategicamente posicionadas captam detalhes dos lotes. Para auxiliar o trabalho, o leiloeiro conta com o apoio dos pisteiros. São eles os responsáveis por repassar os lances que são dados aqui dentro. E as tentativas de arrematar os animais vêm também pelo telefone. Baratinho mesmo. Realmente muito barato. 310 é nosso. Áureo, conhecido como Tico, é leiloeiro há 26 anos. Começou como narrador de provas de laço comprido. Ele atribui o exercício da profissão primeiro ao dom natural. Meu pai foi criador, minha família toda, então eu já tinha conhecimento de gado, de pecuária. Mas eu não tinha conhecimento de comercialização. O que era o ato de vender, o que era o ato de leiloar. E isso eu comecei a aprender com o laço. Tico recomenda a quem se interessa pela profissão, primeiro a treinar muito. E acompanhar o trabalho dos bons profissionais da área. Já que não existe um curso obrigatório ou necessidade de formação acadêmica para atuar na área. O próximo passo, segundo ele, é o credenciamento na Federação de Agricultura e Pecuária. E depois do credenciamento no Sindicato Nacional dos Leiloeiros, o profissional pode trabalhar em qualquer lugar do país. O mercado secundico está aberto e a comissão do leiloeiro geralmente chega em média a 0,5% do volume comercializado em um leilão. A partir do momento que você for filiado ao Sindicato dos Leiloeiros Rurais, Sindicato Nacional, e também você credenciado à Federação da Agricultura e Pecuária do seu estado, você está apto a exercer a sua profissão de leiloeiro rural. Leilão é sinônimo de boa mesa. O público come bem. Aqui a carne assada é item obrigatório no cardápio. Este pecuarista costuma trazer animais da Fazenda Pérola do Oeste, no município de Nioaque, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, para negociar no leilão. Azul é o leiloeiro que põe o valor, não é a gente, o proprietário da boiada, né? É o preço que está correndo no dia. Seu Gilberto, da Fazenda Limoeiro, em Terenos, no Mato Grosso do Sul, veio participar do leilão junto com amigos da Fazenda Agro Mamoré, em Rondônia. O pecuarista observa, comenta e acaba arrematando mais de 130 animais. Para ele, o leilão é a melhor maneira de comprar gado. O leilão é uma coisa mais honesta que eu já vi até hoje. Eu não vou mais a campo comprar animais. A gente parte do princípio, a leiloeira é muito boa e a gente tem animais de qualidade e animais medianos também. Um leilão sem a presença de um leiloeiro tal é algo impensável para ele. É extremamente importante porque o leiloeiro transmite a qualidade do gado, o que o gado é, se é cruzamento industrial, se é cruzamento industrial misturado com outras raças. Ele nos dá o feedback do que está na pista. O empresário Carlos Guaritá está à frente da Leiloboi, a maior leiloeira do Mato Grosso do Sul e a quarta no ranking nacional. O diretor se recorda que no início os tempos foram difíceis, mas os desafios foram superados com muito trabalho e o passar dos anos. Na parede, um cartaz que é considerado uma relíquia. Este foi o primeiro leilão realizado pela empresa no Parque de Exposições em Dourados. A data, 9 de março de 1985, em um sábado. A Leiloboi também organizou o primeiro leilão de gado de corte da Acrisul, Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Há muito poucos leilões realizados no estado. Para fazer um leilão de corte em Dourados, a gente tinha que fazer em Dourados um leilão, não podia fazer outro nem em Campo Grande, que parece que atrapalhava um ao outro. Hoje, virou uma das maneiras melhores de se comercializar animais. Os tempos agora são outros. Carlos Guaritá nos mostra a sala onde o leiloeiro fica durante os leilões virtuais. A tecnologia é indispensável para captar os lances que são dados no leilão virtual. É na mesa operadora que pecuaristas de todo o Brasil já estão cadastrados. Nós vendemos muito pela internet, muitas vezes o cliente não pode ir, e pela quantidade de gado, muitas vezes ele fica na internet e acompanha. Então a evolução é muito grande. Eu acredito que mais de 50% a 60% dos animais comercializados no estado são em leilões. Para Carlos Guaritá, Campo Grande é hoje a capital mundial da pecuária, já que reúne as condições ideais para a realização de vários leilões e, por extensão, para o trabalho dos leiloeiros. Na capital sul-matogrossense, são negociados equinos, gado de leite e reprodutores. Aqui hoje é o maior centro de pecuaristas e de comercialização. Os maiores frigoríficos do estado estão aqui. Os maiores frigoríficos da América Latina estão aqui na saída de Cidolândia. E os grandes boiadeiros do Brasil, que antes moravam em Barredos, Arastatuba, antes de 80, hoje estão todos aqui, moram aqui, compram animais aqui. Mesmo com o avanço tecnológico, uma coisa é certa. A presença marcante da figura do leiloeiro moral continuará sendo indispensável para transmitir credibilidade aos leilões. O leiloeiro é a peça fundamental no leilão. Ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele é que está com a sua mercadoria. Você que vai vender, uma empresa leiloeira, você escreve seus animais e nós entregamos para ele vender. Ele que tem a hora para bater o martelo, ele que tem a responsabilidade de trabalhar o gado. Ele tem que trabalhar tanto o vendedor como o comprador, mas mais vendendo o gado. E ele é o responsável pela venda do criador que confiou na empresa. Eu vendi lote 22, 1310 a vista.